Gato 24 Quilates Versão Brasileira Herbert Richards Mineradora Satrasmeal, proibida a entrada de poceiros Você tá vendo aquilo Tom? Parece que o nosso amiguinho reator encontrou muito ouro O que que você acha da gente ir até lá e surrupiar a fortuna dele? Ouro! Ouro! Ficaremos ricos! Ouro! Dinheiro vivinho da Silva! Se eu pegar vocês gatunos se apossando das terras de alguém Ei!